De manhãzinha De manhãzinha Quando me levanto Escovo os dentes E lavo meu rosto Logo em seguida Mamãe me chama Para falar com Deus Logo em seguida Mamãe me chama Para falar com Deus E depois de falar com Deus Me assento a mesa E tomo meu café E depois de falar com Deus Me assento a mesa E tomo meu café Logo em seguida Mamãe me leva Na escola Para aprender a ler Logo em seguida Mamãe me leva Na escola Para aprender a ler Ao meio-dia Eu falo Com Deus Dou testemunho Que Ele me criou Ao meio-dia Eu falo Com Deus Dou testemunho Que Ele me criou Logo em seguida Logo em seguida Me assento a mesa Com a família Para almoçar Logo em seguida Me assento a mesa Com a família Para almoçar Quando é noitinha Quando é noitinha Eu falo Com Deus Agradecendo Tudo que Ele fez Quando é noitinha Eu falo Com Deus Agradecendo Tudo que Ele fez Logo em seguida Vou pra minha cama Para repousar Mais uma vez Logo em seguida Vou pra minha cama Para repousar Mais uma vez Logo em seguida Para repousar Mais uma vez Olá, 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 olá! Olá, 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 olá... Olá! Olá, olá às brães! It serviu todo pelo amor de Deus Obrigado. Obrigado. Obrigado.